Safada, indecente, fogueta, marrenta Ela me chamou, como de costume Nunca me assumi mais Quando a saudade bateu Se você já sabe, pode ficar à vontade Na base, mal da terra faz bater Então menina se prepara Primeiro toma o cheque, depois leite na sua cara Piranha treinada, antes se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, antes se vai na vara O verde te enlouquece e tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma o cheque, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce, sai na vara Piranha treinada Tu fode alucinada Só foda